Quando a gente fala em posições relativas entre ponto e circunferência, a posição relativa entre ponto e circunferência vem de algumas propriedades bem simples. Digamos que... Um ponto, qualquer pertencente, ele pode ser interno, ele pode ser interno à circunferência. Ele pode pertencer à circunferência ou ele pode ser externo à circunferência. Nosso ponto A, vamos chamar aqui ponto B, e aqui eu tenho um ponto C. Nós temos que lembrar de algumas propriedades bem simples, que eu tenho o centro da circunferência e, portanto, a distância deste ponto até este ponto aqui, até a borda, chama-se raio. Ora, se eu tenho um ponto A pertencente à circunferência, significa que a distância do centro, vamos colocar aqui, a distância do centro, isso aqui é o centro da circunferência. A distância do centro até o ponto A, ela é menor do que o raio. E, portanto, esse ponto, ele é interno à circunferência. Agora, o ponto B, a distância dele do centro até o ponto B. A distância do ponto C até o ponto B, ela é igual ao raio. E, portanto, nós dizemos que ele é ele, esse ponto, ele pertence à circunferência. Bem simples. O outro, claro, o último, eu tenho a distância do ponto C até esse outro ponto C. Então, a distância do ponto C externo vai ficar como? Vai ficar como esse daqui vai ser o quê? Maior do que o raio. Então, nós dizemos que esse ponto, ele é externo à circunferência. Então, já ficou claro aqui que os cálculos vão ser cálculos de distância de ponto a ponto. E achar o raio, e achar o centro, esse componente eu já ensinei nas questões anteriores. É disso que vai tratar o exercício. Se chama de equação em cima. Tudo bem? Ficou claro? Vamos ver como é que vai funcionar isso em termos de exercícios. Tá bom? Vamos lá, agora.